Olá, hoje vamos falar sobre a indústria de casamentos, em meio à pandemia do coronavírus. Então não saia daí que o Advocacy começa agora. A pandemia do coronavírus trouxe uma série de impactos à sociedade, além das preocupações com a saúde da população. E por conta disso, o reforço em ações de isolamento social, boa parte dos brasileiros tiveram suas vidas duramente impactadas pela doença em diversos âmbitos. Além de empresas de diferentes setores, comércios e nossa vida, a crise gerada pela pandemia global do coronavírus modificou também a vida de quem deseja se casar. Os apaixonados noivos que planejavam juntar as escovas neste ano de 2020 precisam repensar datas que antes já estavam marcadas para a cerimônia e as comemorações da União. Mas o que fazer quando tais mudanças embarram em tantos detalhes? Quais os direitos desses noivos e como superar os desafios frente a tantos contratos já assinados ou previamente estabelecidos? Para falar sobre o assunto, eu recebo o advogado civilista, com ênfase em Direito da Família e Sucessões, Tiago Chucre. Ele que é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Também recebo o advogado, professor e mediador judicial, atuando nas áreas de Direito Civil, Consumidor e Família, Fábio Gomes Paulino. Doutores, bem-vindos aqui ao Advocacy para falar desse tema tão presente agora, né? Obrigado, doutor Tiago. Olá, doutor James. Doutor Fábio, os telespectadores. Obrigado, doutor Fábio, por estar aqui conosco para esclarecer coisas desse momento tão importante. Não dá para correr do casamento e aproveitar aí essa justificativa e ir embora, né, doutor? É verdade. É só repensar? É só repensar, só reanalisar. Só reanalisar, né? E os contratos, assim? Porque quando firma contratos, há direitos que são assegurados, né? E também obrigações, evidentemente. E como que ficam durante, perdão, diante de uma situação como essa, que poderíamos tratar como um caso furtuito ou força maior, né? Mediante um problema que é a crise global e há um decreto do governo federal de fevereiro que já reconheceu essa situação. Quais direitos de quem faz essa contratação de serviços? Ou melhor, quais os direitos dos noivos? Doutor Fábio. Pois é. A medida provisória 948, que foi editada agora em abril, ela tem esse intuito de trazer uma solução para os conflitos que possam surgir nesse momento, né? Em virtude aí da impossibilidade da celebração dessas cerimônias que reúnem muitas pessoas, o que a MP traz de solução e de proposta, né? Para apaziguar os ânimos aí. Ela traz a possibilidade de que o evento, que não possa ser realizado, ele possa ser reagendado. A possibilidade de constituir um crédito para que esses contratantes possam utilizar posteriormente em algum outro evento, por exemplo. A possibilidade, então, do cancelamento, se não for possível, essas alternativas, né? De reagendar ou de ter um crédito. E aí o cancelamento com a consequente devolução desses valores que já foram pagos. Integrar isso? Bom, aí vem exatamente essa questão, né? Quando a gente vai falar em devolução, a medida provisória também cuida de orientar a respeito disso, né? Ela cria esse prazo, que ele é contado aí 12 meses após o fim da pandemia. O decreto, como o senhor citou, ele menciona que esse estado de calamidade pública, ele vai até dezembro. Então, o prazo para devolução desses valores começa a contar do fim, ou seja, em 2021. Então, esses contratantes terão a possibilidade de ter de volta o que pagaram a partir do ano que vem. Mas é muito importante que os contratantes e as empresas, elas possam mensurar exatamente o que já foi prestado, o que já foi pago. Porque, num contrato de casamento, por exemplo, cerimonial, ou outros prestadores que estão envolvidos, alguns serviços são realizados no decorrer. Então, há que se considerar exatamente a possibilidade de algum serviço já ter sido prestado. E aí a devolução ser em proporcionalidade ao que já foi entregue para esses noivos, para esses contratantes, e o que ainda tem para se prestar. A MP também traz um índice de correção para isso, dentro do que se tem na economia, o IPCAE, para que esse valor seja atualizado na devolução em 2021. Agora, doutor Tiago, havendo devolução num caso como esse, como que vai se dar? É um acordo? O contratado e o contratante vão chegar no acordo ou a lei traz, a norma traz especificamente como isso se dá? É interessante o quesito porque, como o doutor Fábio colocou, existe a medida provisória, número 948, e essa medida provisória, ela busca trazer, de certo modo, um equilíbrio. Vejamos por quê. Acontece que no texto, se eu não me engano, do artigo 2º, diz que a devolução do valor pago, o reembolso propriamente dito, ele será efetuado apenas se não for possível, primeiramente, você fazer a remarcação deste evento ou utilizar o crédito para usar posteriormente. Então, o que acontece? Essa questão dos valores, os reajustes à aplicação de eventuais multas ou cobranças de natureza pecuniária, eles ficam, nesse primeiro momento, eu acredito que a solução seja buscar uma razoabilidade. Os princípios da boa-fé, confiança, razoabilidade, norteadores não somente do direito do consumidor, mas de diversas esferas do direito, e eu acredito que, não havendo cláusula, a gente tem que lembrar sempre que as cláusulas contratuais, elas formam lei entre as partes. Mas a gente vive um momento que é um momento delicado, um momento que é excepcional. Então, como eu posso alertar, inclusive, essa medida provisória nº 948, ela é voltada especialmente para questões de turismo, para questão de eventos culturais, e não necessariamente para o evento do casamento em si, mas observa-se, então, uma aplicação de analogia da decepcionalidade do caso. Então, para finalizar, eu acredito que o legislador tem o interesse de aplicar essa razoabilidade. Então, essas multas, eu acredito que seriam um último caso. Agora é o momento das pessoas, o fornecedor, o prestador de serviços e produtos, e o consumidor buscarem adequar-se. Isso não meramente levando à questão da hipossuficiência do consumidor, mas especialmente à ordem econômica, uma preservação nessas relações. Agora, uma pergunta que foge um pouquinho aqui da questão específica da relação contratual ou mesmo de consumidor, e se os dois insistirem em realizar o evento e aí haver alguma aglomeração, poderia haver também uma sanção, não por parte do contratado, mas por parte do poder público, né? Sim, exatamente. Nós temos aí Belo Horizonte, em específico, o decreto 17.328, ele suspendeu os alvarais de licença e funcionamento de várias atividades do comércio, inclusive casa de shows e eventos. E há uma previsão, inclusive, no decreto que o descumprimento, quem o descumprir está sujeito a sanções administrativas, civis e penais. E agora, em maio, uma alteração nesse decreto trouxe uma multa de 20 mil reais para um formato de festa aí que o brasileiro criou recentemente, que é um formato em driving, né? As pessoas vão se reunir nos carros para celebrar alguma coisa. Ela caiu, né? Acho que o MP chama atenção lá do município. É, sem dúvida. Então, houve mais essa alteração nesse decreto, em específico, de Belo Horizonte, já que os municípios, o Distrito Federal e os estados têm essa competência para legislar sobre a questão de saúde, isolamento, flexibilização. Belo Horizonte, em específico, está com esse decreto em vigor. Então, os noivos que, porventura, mesmo fora dos seus contratos, queiram realizar algum evento, aglomeração, vão sofrer essas sanções aí, em âmbito administrativo, civil e penal. Não, inclusive em condomínios, né? Eu acho que vale também acrescentar que não meramente é um cuidado adotado pela Prefeitura de Belo Horizonte, mas já se vislumbra situações semelhantes em municípios vizinhos, como é o caso de Lagoa Santa, que, através do decreto número 4009, também está impondo multas, se for verificada, situações de aglomeração que desobedecem a ordem de distanciamento social e que aplicam multas que variam de R$ 660 até R$ 132 mil, não somente para organizadores possíveis dos eventos, mas até mesmo para as pessoas físicas envolvidas nesses eventos, sem falar que também penalidades estão previstas até mesmo no Código Penal. Acredito que artigo 268 e 330 são os crimes de infração a medidas preventivas sanitárias e o 330 trata da desobediência, ou seja, são também crimes você desobedecer esses decretos, essas ordens. Bom, acho que não é aqui exatamente o que a gente quer falar, mas essas penalidades da legislação municipal, acho que nós vamos ter aí adiante se isso acontecer realmente muita discussão no judiciário, da legalidade, enfim. É verdade. Mas, voltando especificamente ao casamento, aos direitos, essa questão do contrato com os prestadores de serviços, a norma baliza, de alguma forma, nós falamos aqui já, como se dá, o Tiago falou, em alguns termos, para que isso aconteça, eu digo, por exemplo, a relação com o prestador de serviço que é grande, e se isso ocorrer, como, por exemplo, bancos, cartão de crédito, operadora de telefonia, de TV a cabo, etc., você acaba assinando um contrato de adesão ali, você não discute os termos do contrato. E sempre o consumidor é uma parte mais fraca nessa relação. A minha pergunta vai nesse sentido. Há alguma previsão na norma para balizar essa negociação? Porque senão pode ficar desigual, né? A pessoa está investindo e aí, se não chegar no acordo, ou então se adiar muito, o ônus é dela. Por quê? Porque ela vai casar, ela que está investindo, já pôs grana, já tem a grana, tem com o casamento, com o apartamento, com a mobília, com a série de outras, com viagens e etc., que também a gente vai, gostaria de falar aqui. Tem algum balizamento na norma? Porque muitas vezes a pessoa fica insegura de negociar. E aí se o prestador de serviço fala, olha, eu estou seguindo a norma e a norma diz isso, vale a pena essa pessoa espernear um pouco, digamos assim, ou a norma não trouxe nenhuma referência para essa negociação? Bom, a medida provisória, como é essa norma mais recente, mas a gente tem que lembrar também que a gente está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, já que é uma relação consumerista. Tem o Código Civil e a gente tem a Constituição. E como o doutor Tiago falou, essas relações contratuais, elas devem ser pautadas principalmente pelos princípios, como o da boa-fé, o princípio da solidariedade, que é um princípio constitucional. Então essas partes, ainda que elas estão alinhavadas pelo contrato, pela letra fria da norma, é necessário que elas partam para a negociação exatamente com aquela mesma vontade, aquele mesmo coração aquecido quando dá contratação para a celebração do casamento, por exemplo. Então é um momento de equilibrar razão e emoção e ter esse sentimento, esse drive da empatia. Ou seja, há uma situação que, para ambas as partes, é uma complicação. Óbvio que a norma traz algumas balizas, exatamente, por exemplo, na questão da atualização do valor. Ela pega um índice, que é o IPCAE. No que tange a remarcação, por exemplo... Desculpa, doutor Fábio, o que é o IPCAE? É o Índice Nacional de Preços do Consumidor Aplicado em Especial. Então ali aquela tabela vai atualizando, é uma tabela que vai pegar essa média do consumidor, em especial, aplicada a esses casos. É uma sugestão, é um índice, obviamente, que tem uma correção média, para que seja mais... Tente apresentar uma solução de justeza na atualização desses valores, de devolução. No caso do reagendamento, por exemplo, a MP traz a orientação para que se observe a sazonalidade e também os valores do contrato. Então se eu tenho um casamento que foi agendado para abril ou junho, e aí, marcado para abril ou junho de 2020, eu tenho que reagendá-lo para 2021, eu tenho que obedecer também a essa sazonalidade. Um casamento em abril, ele tem um preço diferente de um casamento de maio. Eu vou te pedir licença um minutinho, porque são pontos importantes para deixar a orientação aqui para o nosso telespectador, porque nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso debate, e eu te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo arroba programa Advocacy, e nós já voltamos. E já estamos de volta, hoje falando sobre a indústria dos casamentos em meio à pandemia do coronavírus. Estão comigo para falar sobre o assunto advogado civilista, com ênfase em direito da família e sucessões, Tiago Chucre, ele que é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Também recebo advogado, professor e mediador judicial, atuando nas áreas de direito civil, consumidor e família, Fábio Gomes Paulino. E se você tem dúvidas sobre essas questões ou sugestões de tema, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 3198-959-7615. Doutor Fábio, no bloco anterior nós fechamos aqui falando sobre se há um balizamento na norma, e aí nós paramos aqui. Mas, por favor, continue que eu quero dar sequência na conversa também para o fornecedor, né? É, exatamente. Bom, nós falávamos então dessas orientações para a negociação, seja para o reagendamento, para o cancelamento dos princípios, né? Boa-fé, solidariedade, cooperação. E a norma, em específico, a MP948, traz que, no caso do reagendamento, por exemplo, que seja observada a sazonalidade e os valores inicialmente contratados. E aí eu mencionei, no caso de um casamento contratado para abril ou junho, e ele vai ser remarcado para 2021 em maio. Há uma diferenciação de preço. Então, a sazonalidade que a MP traz para ser observada é exatamente essa questão do período. Os eventos têm preços diferenciados nos períodos e nos dias. Então, um casamento em abril é diferente de um casamento em maio. Em janeiro, por exemplo. Em janeiro, né? Numa sexta-feira, num sábado. Então, isso tudo traz uma alteração. Então, há que se observar para que você tenha uma paridade, né? Para que você tenha um equilíbrio. E essa remarcação, ou até mesmo o cancelamento, se for a medida mais extrema, o que a gente sempre recomenda que se reagende, né? Seja tomado de forma mais equilibrada e mais justa entre as partes. Agora, especificamente, vai remarcar. E aí, o prestador de serviço fala, estou perdendo dinheiro, tive ônus. Ele pode aumentar o preço? Bom, doutor, ainda com ênfase nessa medida provisória, 948, ela que é de 8 de abril desse ano, o parágrafo primeiro do artigo 2º vai explicar que, desde que o consumidor solicite a remarcação deste evento, dentro do prazo de 90 dias contados, da entrada em vigor da medida provisória, que, como eu disse, é 8 de abril, então, a partir daí, em 90 dias, caso ele faça a solicitação dessa remarcação, me refiro ao consumidor em si, ele está livre de pagar qualquer multa ou penalidade de natureza pecuniária, entendeu? Então, ele está liberto dessa obrigação de pagar qualquer acréscimo, desde que obedeça o critério da lei, conforme foi dito. E como o doutor muito bem pontuou, é interessante que a gente observe o cuidado do legislador com essa questão do equilíbrio nas relações, mesmo sendo conhecido o direito do consumidor como um direito que, de certo modo, ele tem uma visão para o lado da hipossuficiência do consumidor, nesse momento, é interessante poder observar esse cuidado em que tenta se preservar não meramente os direitos do consumidor, mas a outra parte, o fornecedor, o prestador de serviços. Afinal de contas, esse momento que nós enfrentamos é um momento excepcional que traz consequências para ambas as partes. Então, é muito interessante essa visão que a gente tem adotado através desses decretos. E nessa linha ainda de raciocínio, se o casal, ou nesse caso, o contratante, o cliente, ele quiser alterar alguma coisa? É, doutor. Aí vai haver acréscimo, né? Por exemplo, há exemplos de situações semelhantes no estado de São Paulo, onde observou-se que uma empresa, em particular, ela estava cobrando para remarcar esses eventos, multa de até 50%, para você ter uma ideia. O que acontece é que essas multas, essas cobranças, elas são ilegais. Você não pode impor ao consumidor uma prestação de um valor a título de penalidade, sendo que, como foi dito pelo doutor na abertura do programa, trata-se de uma situação de caso fortuito ou força maior, previsão no artigo 393 do Código Civil. Então, nesse momento, a opinião é de que essas multas, elas não são cabíveis, entendeu? E, se aplicadas, existe, sim, uma maneira de você buscar o judiciário e rever, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre a possibilidade de você preservar o contrato, entretanto, tornando nula de pleno direito uma cláusula em específico. Então, utilizando-se desse dispositivo, especialmente, acredito que seja perfeitamente possível revisar seu contrato, afastando a cláusula nula de pleno direito, preservando-se no todo o restante. Tanto possível, né? Agora, uma pergunta aqui para os colegas é que é com relação ao prestador de serviço ou ao fornecedor. Porque, novamente, quando pensa nessa relação, né, doutor Fábio, você pensa assim, tá, e meus direitos? A empresa também, o prestador de serviço também, o buffet, o salão de festas, às vezes, assim, um MEI que faz o salgado, ele também tem direitos a ser preservados e, além disso, atividade econômica, né? Então, assim, o momento é muito complexo e de muita sensibilidade do ponto de vista da saúde, mas o da economia também está caótico. Então, se onerar demais o prestador de serviço, você acaba causando um dano maior para a sociedade de uma forma em geral. Do sentido da economia, do emprego, da geração de renda, da atividade econômica em geral, enfim. E o que que protege, digamos assim, o que que assegura também ao prestador, ao fornecedor, para que ele não fique onerado nessa relação e também não pague a conta, né, do momento de caso fortuito ou força maior, como vieram a entender, assim, posteriormente, o direito, né? É, sem dúvida. Quando a gente fala nessa relação consumerista, a gente tem, como o doutor Tiago mencionou, esse princípio que entende, né, da hipossuficiência do consumidor, ou seja, aquela parte mais fraca. E costumeiramente, a gente tem aquela frase, né, o consumidor tem sempre razão. Então, isso, né, às vezes é aplicado aleatoriamente e de forma injusta. Então, nessa situação em específico, né, que a gente tem aí esse contrato que vai ser protegido também pelo Código de Defesa do Consumidor, como é que fica, então, o prestador de serviço? A MP também traz essas previsões que protegem o consumidor em relação à remarcação, em relação à constituição do crédito para se utilizar depois, em relação ao prazo de devolução do valor no caso de cancelamento, também aplicado aí a esse prestador de serviço. Então, por exemplo, aquele buffet, aquele organizador de festa, o cerimonial, que também teve que contratar profissionais para a prestação de serviço e adiantou algum valor para ele, também vai poder aí trabalhar com esse mesmo prazo, por exemplo, de devolução, de ressarcimento. Então, aquele prestador que oferece a sua mão de obra para o cerimonial e já recebeu algum adiantamento desse contrato, também tem esse mesmo prazo de 12 meses, a contar aí do fim do estado de calamidade pública e a gente está projetando para 2021, ele tem aí esse prazo de 12 meses para devolver esse valor corrigido pelo índice do IPCAE ao cerimonial e, por consequente, aos noivos. Então, a gente observa aí um desdobramento, exatamente, uma cadeia como o senhor falou, em relação à economia, ela se desenvolve assim. E é complexo, né, doutor? Porque você imagina a pessoa que recebe a pressão-serviço ou adiantamento ou mesmo uma pequena empresa, esse dinheiro não fica aplicado, ele não fica rendendo juros e correção monetária no banco, ele vai para as despesas, despesas assumidas anteriormente, custos mesmo da manutenção, quer dizer, esse dinheiro não está lá parado rendendo no banco para fazer essa devolução e, inclusive, perdão, do prestador de serviço para o prestador de serviço. Você falou, se ele vai... Que é uma outra relação que existe também. Que é uma outra relação que existe, então, se ele contrata o buffet, vai contratar garçom, alguém que faz salgado e etc. Aquilo também não fica com o dinheiro. Ou seja, como é que vocês veem essa relação ser resolvida? Porque eu acho que nós vamos ter, assim, muita coisa no judiciário em 2021. Por enquanto, não. Por enquanto, estamos segurando tudo. E também o decreto de calamidade pública tem vigência até 31 de dezembro, ou seja, em 2021, a vida começa de novo. Como é que vocês estão vendo aí essas relações? Vai desaguar muita coisa no judiciário? Ou não? Vocês acham que vai ser tranquilo? Eu acredito, assim, que como a gente está falando da questão agora do outro lado, fornecedores, prestadores de serviço, equilíbrio, a balança que mantém o equilíbrio na ordem econômica do país, é interessante que a gente veja que quando o artigo 2º dessa medida provisória 948 fala que o reembolso será a última medida, isso já é um caráter protetivo, dizendo que não é algo a ser imediatamente invocado pelo consumidor, buscando o quê? Preservar o prestador de serviço, que como o próprio doutor James acabou de explicar, é um dinheiro de giro, é um capital de giro. Ele não faz economias, não mantém esse dinheiro parado, rendendo. Então, além disso, sobre essa questão da judicialização, eu acredito que sim, aplica-se nesse momento, quer dizer, sugere-se nesse momento a aplicação da razoabilidade, do princípio da boa-fé, do princípio da solidariedade, da confiança, todos esses princípios, é o que se sugere. E temos aí a medida provisória dentre outras que ainda vão surgir e outras que já existem. Só que, o que acontece é que o próprio fornecedor agora sentando na cadeira deles, do lado deles, o fornecedor também é alguém que pode invocar a questão do caso fortuito ou força maior. Não é uma circunstância exclusiva do consumidor, porque eles também foram atingidos pela excepcionalidade da pandemia. Isso é uma realidade. E, pessoalmente, acredito que sim, é algo que talvez nem se distancie tanto para 2021, mas possivelmente com o retorno do judiciário, as atividades como audiências e semelhantes, eu acredito que vai aumentar, vai ter um aumento crescente nesse tipo de demanda. Eu acho que é exemplo do direito do trabalho, acho que vai ter ainda algumas coisas. A medida provisória traz nessas alternativas, ela traz no último inciso, nas primeiras sugestões, do reembolso, cancelamento, a carta de crédito, ela traz outra alternativa possível de negociação entre as partes. Isso é interessante porque é uma abertura para que as partes, então, possam convencionar entre si. e aí a gente vê uma crescente muito grande hoje da solução de conflito na mediação, onde as partes, então, por vontade própria, por manifestação de vontade, elas, então, vão construir a solução desse conflito que surgiu sem precisar judicializar. E aí, na busca, na tentativa, então, de resolver isso de forma mais rápida e mais econômica, então, esperar o judiciário voltar, abarrotar o judiciário, impactar isso e aquele sentimento de terceirizar ao juiz essa decisão que, muitas vezes, está ali entre as partes. Basta, um momento de inteligência emocional, a condução de um profissional, seja ele um advogado, seja ele um mediador, para construir esse consenso. Então, a medida provisória traz essa possibilidade que é muito salutar nesse momento onde a gente tem um embate de razão e emoção. Então, a orientação é que o conflito possa ser solucionado já de forma, já de plano, utilizando esse meio alternativo de resolução de conflito, esse consenso. Que é uma tendência, né? Sim, é cada vez mais crescente. E a gente espera que seja uma tendência, porque com a especialização da justiça brasileira nós não vamos ter judiciário que dê conta de tanta demanda que, assim, eu acho que é a tendência também de acontecer. É verdade. Mas eu quero voltar no próximo bloco porque uma questão também é dos contratos que, muitas vezes, há o parcelamento. Como é que fica? O que nós podemos, assim, orientar? Tanto o cliente como o contratado, o fornecedor, o prestador de serviço com o contrato que é feito com parcelas. Que parâmetros ou que referência para fazer uma renegociação? Já que não está pago todo e também o serviço por razões alias à vontade das partes não vai ser realizado. Mas nós vamos guardar esse assunto para nós voltarmos a falar sobre isso no próximo bloco. Vamos para mais um intervalo, mas antes, se você quiser participar do Advocacy, mande um e-mail para advocacy.com.br e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre a indústria dos casamentos em meio à pandemia do coronavírus. Estão comigo para falar sobre o assunto advogado, civilista com ênfase em direito de família e sucessões Tiago Chucre. Ele é pós-graduado em direito penal e processo penal. Também recebeu advogado, professor e mediador judicial atuando nas áreas de direito civil, consumidor e família Fábio Gomes Paulino. E se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de tema é ver sua mensagem para o nosso WhatsApp que é o 3198-959-7615. Doutores, nós paramos aqui a nossa conversa sobre um contrato com parcelas em andamento. E aí? O noivo e a noiva param ou não de pagar as parcelas do contrato? Qual que é o... O que é que eles fazem? Renegociam? Para de pagar? Continua pagando? Bom, é importante primeiro entender qual que é realmente a necessidade desses noivos, por exemplo, na primeira reunião com o cerimonial, com o prestador de serviço. Vamos reagendar, vamos cancelar, vamos ter uma constituição de um crédito para se utilizar em um outro evento, por exemplo, não vou mais fazer o casamento, mas vou passar o crédito para uma festa de 15 anos de uma prima, de uma sobrinha. E aí a gente tem esse contrato em andamento. Do que já foi pago? Se eu vou cancelar, esse contrato vai ser cancelado, eu vou constituir um distrato, e aí vou trabalhar agora o ressarcimento, a devolução daquela parte que foi paga, considerando aí o que já foi prestado, o que já foi entregue. Digamos que eu posso ter um designer que já desenhou o brasão dos noivos. Então eu já tenho aí uma prestação de serviço entregue, esse serviço é justo que ele seja recebido. Mas eu tenho, por exemplo, outros serviços que só seriam realizados no dia do evento que não vai mais acontecer. Ou então vou continuar pagando porque vou reagendar, então vou criar uma outra data. E aí entra naquela questão da observação da sazonalidade e dos valores iniciais. Não vou mais casar em abril, vou casar em maio. Então, pela perspectiva dos serviços prestados em maio do dia, pode ser que esteja um aumento de valor. Então, na hora de constituir o que a gente chama de aditivo ao contrato, que é esse documento que vai complementar esse contrato inicial, é que aí tem que se construir essa verificação de construir esse novo valor do contrato. Com relação à atualização dos valores em mercado, a gente tem aí possibilidades e a sugestão que se trabalhe com o índice. A MP fala do IPCA é para devolução do valor, mas a gente também tem trabalhado com o IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, para, no caso, de um aditivo da prestação de serviço. Ou, por exemplo, uma mensuração entre 10% e 30% no global do contrato. Mas, sobretudo, a minha recomendação nesse aspecto é que na construção desse aditivo as partes estejam bem claras para que naquele momento adequado elas possam aí negociar ainda sobre esse valor. O prestador de serviço ele possa trazer a sua planilha de cálculo, a sua planilha de custos dos serviços que ele tinha e que agora ele vai ter para que se tenha aí um aditivo mais justo e uma celebração do evento de forma mais correta. Bom, nesse sentido, eu acredito que, assim, como o doutor muito bem pontuou, nós estamos falando se porventura for interesse do casal manter o evento apenas remarcando, reagendando para a data posterior futura, eu acredito que seja razoável se você já decidiu não, como foi dito, está marcado para abril porque o próprio, a próprio decreto ele fala sobre a questão da sazonalidade, ou seja, se respeitar o período do ano, o mês, inclusive, posso ir mais a fundo para noivas e noivos que marcaram suas festas de casamento para dias de sexta ou sábado, naturalmente, o fornecedor e o prestador de serviço, o organizador do evento não pode jogar a data do evento para um dia de segunda ou terça-feira, não, tem que preservar toda essa parte. E o que acontece? Se você já tem em mente uma data dentro desses parâmetros obedecendo isso, não há razão, creio eu particularmente, para que o consumidor deixe de fazer os pagamentos, até porque o inciso, o parágrafo primeiro, ele vai falar exatamente de que se você solicitar dentro dos 90 dias, contados do dia 8 de abril, que é a data que entrou em vigor esse decreto, essa medida provisória, perdão, a partir dali, você está livre de multa. Então, se você está fazendo isso dentro dos 90 dias, acredito eu que o mais adequado seja não existir, não ocorrer a incidência de nenhuma multa e ainda assim você poder remarcar, e meu conselho aqui, sendo nesse sentido a resolução da situação, o consumidor continue fazendo os pagamentos, desde que seja preservado essa questão da sazonalidade, etc. Agora, e outros desdobramentos do casamento? Porque não é só a festa, você tem viagem, às vezes o fotógrafo que não está ali no pacote da festa, hotel, pacote de anuguel de veículo, passagem aérea, e como é que ficam essas questões todas aí com relação, por exemplo, ao casamento, à cerimônia ou à festa que vai ser adiada? Reflete lá e como tratar também com essas questões outras do casamento que não é exclusivamente a festa? Bom, cancelou-se o casamento ou remarcou o casamento, por consequência, a gente tem aí a remarcação da Ludmel e consequentemente a viagem e aí as reservas de hotel e outros passeios que estão. Como a gente está num momento aí, como o senhor mesmo mencionou, de construção da jurisprudência e construção legislativa, a gente tem que observar nesses vários cenários se a gente tem aí alguma medida, alguma medida provisória que vá sanar essas questões. Então, eu posso observar se há alguma medida provisória ou algum ditame em específico para as passagens aéreas, para as reservas de hotel. Então, é um trabalho inclusive esse que a gente tem que perquerir para poder identificar como que está a lei para solucionar essas questões. Mas é necessário que, fora isso, os noivos, os contratantes, eles devem buscar os seus prestadores de serviço para verificar exatamente possíveis propostas, que é uma coisa que é uma medida, uma alternativa na solução do conflito que já vem crescente, mas que, sobretudo, quando começou a pandemia, ela foi amplamente incentivada, que é procure, tente negociar, tente verificar alternativas de solução mais rápidas, mais baratas, do que esperar realmente a norma ou utilizar a norma que já existe. Então, eu posso ir no Código Civil, posso ir no Código de Defesa do Consumidor, vou encontrar algumas respostas, mas talvez eu consiga uma resolução mais adequada, mais salutar, mais rápida, mais barata, se eu tentar uma medida alternativa, uma mediação, uma negociação com uma parte. com uma parte. Não, sem dúvida, a mediação, acho que ela evita a judicialização, a demora da judicialização, o ônus financeiro da judicialização, mas, às vezes, também não é muito a nossa cultura, quer dizer, isso é uma cultura que a gente tem que criar no Brasil, etc. Mas isso é curioso, doutor Tiago, porque adiou o casamento, você tem que fazer depois uma conciliação de todos os outros. Uma logística. Uma logística e datas, inclusive, que já estava pronto, já estava tudo certo, o casamento com o hotel reservado, com a passagem aérea, e, às vezes, a passagem aérea pode ter uma variação, enfim. É um pouquinho do ônus que recai sobre a figura do organizador, do prestador de serviço e também do consumidor. Aí, cada um tem que se mexer e fazer um pouquinho além daquilo que inicialmente imaginava. Apenas acrescentando com relação às passagens aéreas, nós temos também uma medida provisória de número 925, que ela vai falar exatamente sobre essa questão do reembolso dos valores e também da remarcação, ficando... Tem prazos para isso? Isso, exatamente. E o prazo é o seguinte, para o reembolso do valor que foi pago pela passagem aérea para o consumidor, o que comprou, tem um prazo de 12 meses contado desde o dia do voo que ele tinha comprado, certo? E, dessa mesma forma também, se você decide remarcar este voo, você deve fazê-lo sem aplicação de nenhuma multa, nenhuma taxa pecuniária, dentro também dos 12 meses contados da data do voo que você faria. Então, essa é uma importante ponderação a respeito das viagens. E como muito bem o doutor colocou, afinal de contas, não é só o evento do casamento. Tem o que vem depois, depois tem a viagem, tem a lua de mel, tem os hotéis onde você ficaria e aí a gente poderia invocar novamente a medida provisória 948 com todos esses prazos que nós já temos falado no curso do programa e envolve hotel, envolve locadora de serviço, locadora de veículo e tudo isso realmente é como o doutor muito bem pontuou, doutor Fábio, existe, a gente tem a lei que nos protege, mas acima de qualquer coisa é muito importante você buscar a razoabilidade, a negociação, tendo a lei como respaldo no caso de necessidade de ter que invocá-la. Mas, nesse momento, o nosso conselho é que você busque ser razoável e que busque uma mediação, uma maneira de resolver o conflito sem que haja necessidade de judicializar. E eu faço a pergunta porque, muitas vezes, o transporte aéreo, as taxas ou a multa para remarcação é melhor que uma pronta passagem. Você vai arcar com um ônus que não foi causado por você e eu costumo dizer que o transporte aéreo, se ele erra, a empresa erra, você fica com um ônus. Se você erra, você fica com um ônus. Só não pode agora, no caso de encasso fortuito ou força maior, você também ficar com ônus. Mas, neste caso, eu acho que a norma prevê que isso não ocorra. Nesse caso, essa imposição unilateral que traz, de certo modo, um desconforto para o consumidor está afastada efetivamente por conta do direito de escolha que ele tem entre o reembolso ou a remarcação respeitado o prazo dos 12 meses. Apenas a título de acréscimo, essa medida provisória número 925 também estipula que caso as pessoas estejam fora do país, elas têm que receber um suporte por parte dessas companhias aéreas no sentido que vai desde transporte, alimentação, hospedagem e etc. E tem uma questão porque é muito comum procurar passagem que esteja com uma promoção na tarifa. E essas, então, são as mais complicadas fora uma situação excepcional como essa para se fazer alteração da passagem. remarcação de voo nunca se consegue, né? Então, acho que seria também um ônus no caso de tarifas promocionais o que é muito comum se procurar quando vai viajar porque você planeja a viagem e você também tem a possibilidade de estar em suas promocionais aproveitar isso. Se não houver o amparo da norma esse benefício e essa oportunidade que o consumidor tem ele perde. porque, como eu disse, os valores para remarcação de voos nunca compensam. O consumidor ficaria à mercê da vontade da companhia aérea. Seria injusto, né? Exatamente. E aí se aplica também para hotéis e locação de veículos e etc. É, exatamente. Na construção, seja da tentativa de negociação ou da judicialização, nessa composição do acaboço jurídico, que é a expressão que a gente utiliza muitas vezes para poder montar a defesa ou os pedidos, a gente tem essa composição de todo esse normativo para poder alcançar esse objetivo. Nós estamos chegando aqui já bem no finzinho mesmo, mas eu vou pedir para vocês assim poucos segundos ou talvez sim ou não. Eu sei que já falamos disso no correr aqui da conversa, mas tudo bem, posso remarcar, mas não quero mais. Talvez foi o que a gente brincou, né? Às vezes a desculpa para sair fora do casamento. Não, não quero mais, não quero mais evento, casamento, festa, nada. Tem que pagar uma multa para cancelar esse contrato quem resolve não mais contratar o serviço? Bom, como o doutor falou, essa manifestação pelo cancelamento, ela sendo realizada dentro dos 90 dias da edição da medida provisória, da entrada em vigor, que foi 8 de abril, então abriu, maio, junho e julho. Até 8 de julho, essa manifestação pelo cancelamento, ela está livre, está livre de multa, de taxas, de qualquer encargo. A gente vai observar outras coisas, como eu falei, em relação ao contrato e aos atos contratuais já realizados, para identificar se há ou não alguma retenção de valor. É interessante que não se esqueça que, embora estejamos vivendo um momento excepcional, o contrato, ele vincula as partes e ele tem força de lei entre as partes. Então, o consumidor e o fornecedor ainda devem obediência às normas compactuadas nessas cláusulas. E há que cumprir isso aí. E em caso final, em extremo caso, estando eles em desacordo com a lei, porque o que se observa muitas vezes é que quando um consumidor faz contratos com empresas grandes, empresas, de um modo em geral, são contratos unilaterais. E não estando satisfeito, o consumidor pode perfeitamente recorrer ao judiciário pedindo a revisão dessas cláusulas. Ou procurar um advogado antes para dar orientação, né? Obrigado, doutor Tiago. Obrigado, doutor Fábio. Nós chegamos aqui bem no finalzinho do nosso programa. E o nosso assunto, este assunto, continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.